O que é o Fortaleza? Sem sombra de dúvida nenhuma é o maior time do Nordeste Inclusive essa cultura Eu acho que estão falando que o Fortaleza é o clube da moda Porque vai jogar Libertadores, vai jogar campeonatos importantes Então eu acho que com certeza aqui no Nordeste é o time da moda Todo mundo quer, agora que vai jogar Libertadores Todo mundo vai querer pôr a camisa do Fortaleza Então eu acho que o Fortaleza no Nordeste Hoje com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma é o maior time do Nordeste Inclusive essa cultura